No Inter Municipal ele foi titulado, a seleção imponente principal, foi titulado a Sub-17, olha o Dani, finalizou, fez o gol, abriu o placar o Dani Barrinha, jogada bonita ali do Dani, dominou a bola, finalizou, não tinha ali muito ângulo para a finalização, mérito aí dele, do Dani Barrinha, abriu o placar para a equipe da Barrinha, agora a Barrinha tem 1, o Flamengo dos Pereiros tem 0, Agradecer o apoio do Dani, Dani Barrinha, apoiando a nossa transmissão, valeu Dani, quem também está apoiando a nossa transmissão é o Dudupia, diz que água Dudupia, vende água mineral, água da serra, refrigerante, a jogada, fez o gol, o jogador da Barrinha, a jogada do Denilson, lá pela esquerda ele cruzou e o Breno fez o segundo gol, 2x0 para a equipe da Barrinha, um belo gol, bonita jogada aí do Denilson, E o Breno finalizou, fez o segundo gol da equipe da Barrinha, 2x0 para a Barrinha, retinho, cruzamento, quase que o Jefferson Anil ali conseguiu o cabeceio, ficou reclamando ali a equipe do Flamengo, É escanteio para a equipe do Flamengo, o Flamengo reclama ali, não é possível falta, né, o assistente está com a bandeirinha levantada lá, É, marcado o pênalti, o assistente ali auxiliou o árbitro, E foi marcado o pênalti, né, É pênalti, pênalti para a equipe do Flamengo dos Pereiros, pênalti marcado ali com o auxílio do assistente, levantou a bandeirinha, chamou o árbitro, o árbitro foi lá, E é pênalti para a equipe do Flamengo dos Pereiros, Quem é que vai bater o pênalti para a equipe do Flamengo dos Pereiros, Muita reclamação agora da barrinha, né, É o Felipe que vai cobrar, é o zagueiro Felipe, Felipe lá na cobrança, pode fazer o primeiro gol aí da equipe do Flamengo dos Pereiros, É o Felipe, Felipe que vai cobrar o pênalti para a equipe do Flamengo dos Pereiros, bateu bem o Felipe, Goleiro de um lado, bola do outro, diminuiu o placar aí, Felipe fez o gol da equipe do Flamengo dos Pereiros cobrando pênalti, Agora o jogo vai ficar bom, né, vai ficar emocionante aqui na reta final, Quem ganhar aqui enfrenta o Terreirão na final domingo, Terreirão que ganhou do Boca Juniors nos pênaltis após empate, 0 a 0 no tempo normal, a bola lá com a barrinha, desviou, a bola sobrou lá no jogador da barrinha, Terceiro gol, mais uma vez o Breno, novamente o Breno, 3 para a barrinha, 1 para a equipe do Flamengo dos Pereiros, Breno fez aí dois gols, né, fez o segundo, fez o terceiro, mais a jogada novamente ali do Denílson.